bom dia pessoal tudo bem com vocês pessoal tô aqui na rua e dá acesso à praia aqui em mares dias onde tem algumas casas para alugar também tem um restaurante terral aqui ó bem tradicional bastante muito tempo né casa para alugar aqui geralmente são casas que alugam final de semana que tem mais casas aqui ó hoje o amanhã de quarta-feira dia três do quarta-feira dia 15 do 3 né mas casa para alugar final de semana já perto da praia se tem uma farmácia aqui bem pertinho é só dar saber se já não trabalhado aí provavelmente tirando um entupimento alguma coisa e aqui ó já é a avenida francisco lupi suítes para alugar final de semana temporada é aqui estacionamento pra lá você vai pra santos são paulo também pra cá você vai pra são sabatião né caraguatatuba até rio de janeiro e tudo mais aqui tem algumas tem padaria restaurantes lanchonete tem aqui o instituto gabriel medina que ficou parado tá parado aí que o badawee restaurante badawee o pé de árvores gigantes se tornou bem realizador ó aqui o instituto medina que ficou tá parado né depois daquelas confusões que teve com a mãe dele que pena né pessoal que pena que ficou parado aí vou entrar aqui mostrar pra vocês como que tá essa praia hoje olha só cinzeiro de praia aqui você pode pegar o cinzeiro e devolve quando você sair bem bacana né hoje tá bem quente aqui é a fachada da pasta do fundo né a sacada do fundo de e é do do restaurante você vê que é bem alto devido as ondas que bate ele tem uma escada bem alta ali tem mais outro restaurante do lado ali ó que é na lua esse aqui é o badawee o rapaz é colocando as cadeiras tem a praça ali a pracinha o pessoal tô lá jogando um futebol na pracinha já cedo e já tá quente tá quente bom dia pessoal caminhando aí bastante gente caminhando na praia essa hora que legal né tem um rastro do espaço a cadeira aí posicionada depois o rapaz vai colocando um guarda-sol de acordo com quem vai vindo né pra sentar nas cadeiras vem pro restaurante vem pra quem não quer ir pro restaurante fica na na cadeira né aí coloca o guarda-sol a mesinha tudo mais então essa parte aqui pessoal essa parte aqui ó é onde tem os bares dali ó pra cá né onde tem os começa a ter os bares né que vai até lá na ponta mais pra cima ali já é mais mas é hotéis e condomínios entendeu então aqui a gente tem entrada a entrada a primeira é lá embaixo tem uma um dois três quatro cinco aqui não tem que na entrada que não tem então a seis fica pra ali e aí vai até a entrada vinte o mar tá bem tranquilo essa hora então tá bem calmo né tá bom pra quem quer fazer uma caminhada até mesmo tomar um banho e hoje já tem gente ali com caiaque na na no mar olha que paisagem linda pessoal essa hora de manhã ontem é fiz um vídeo lá no canto lá das pedras lá não tava desse jeito tá eu fui ter lá naquela ponta lá em cima lá mas não tava assim tava aquele tempo bem nublado escondido hoje já amanheceu bem aberto aí o tempo pessoal já aproveitando pra caminhar essa hora agora é oito e quarenta não tá muito bom pra surfar né pra quem quer pegar um super aquele mais com as ondas mais gigante não tá bom pra surfar porque as ondas tá bem lenta né tá bem tá bem baixa na verdade se der o máximo de um metro de onda aí então quando tá quando tá assim quando tá assim não é bom pra surfar aqui também tem um local que chama prainha dos pescadores de marizia aí já fica lá naquela ponta lá daquele lado tá na prainha dos pescadores de marizia sempre eles colocam uma rede lá de manhã tira aí repõe de novo a noite a tarde tira de novo então são você acaba pegando peixe duas vezes ao dia né pela manhã e pela tardezinha lá pras quatro horas da tarde qualquer hora dessa vou fazendo um vídeo mostrando ele pegando os peixes lá na prainha de marizia e aqui tem também na prainha dos pescadores de marizia tem que subir pro motório descer né enfim aqui tem um hotel também que tá sendo feito lá bem gigante ali a pracinha do surf famosa pracinha do surf aqui tem casa de veraneiro né pra aqui pra esse lado não tem condomínio só lá atrás aquele lá é um condomínio também promotório de marizia e os outros condomínios é lá pra frente né agora pra lá é tudo condomínio aqui pra trás são casas que beleza pessoal hein que maravilha Deus é maravilhoso tô aqui compartilhando essa beleza pra vocês que não tá aqui né perto da praia mas tá podendo aí chegar pra vocês uns conteúdos desses umas imagens maravilhosas dessas agora de manhã cedo é sempre vou tá postando um vídeo aqui da praia de marizia pra vocês e até de outras praias também já se inscreve no canal deixa aquele joinha vai ajudar bastante ao canal aí e sempre tá divulgando mais pra vocês aqui do litoral São Sebastião que é praia de marizias e outras praias também lá para trás fica Boiçucanga é Juqueí é Camburi né Camburi e aí vai até Bertioga tudo é praia que faz parte da divisa aqui de São Sebastião e virando pra cá você tem aqui até Caraguatatuba né pra cá é menos praia mas ainda tem praia de São Sebastião tem a praia de Caraguatatuba também aí você vai até Ubatuba né nesse sentido aqui a rota 55 que é a Rio Santos aqui ó é onde o Medina ele quando quando ele fazia os campeonatos e tudo mais aqui e ele ficava ali também aquela vitrine ali você tem acesso a as ondas né mas aí devido o que aconteceu todo mundo sabe saiu na mídia né acabou que ir parando tudo aí tá até havendo isso aí você tem uma espécie de salpão ali embaixo e dá pra guardar algumas coisas geralmente o pessoal planta essas plantas aqui ó pra que não fique com contato direto né no alambrado deles aí na cerca e aí sempre tem que ter essas árvores aí pra lá pra baixo você tem uma opção que você tem uma sombra né então você consegue ficar com sombra tranquilamente olha que que linda paisagem hein que linda paisagem agora de manhã hein pessoal aí você vai tendo a oportunidade aí de poder estar vendo aí a praia de Marisias uma das praias mais badaladas aqui do litoral norte se manter esse tempo assim final de semana já dá uma galera aí já cada dia tá vindo mais né tão tirando a sujeira ainda da praia mas não tem jeito que todo dia apareça uma sujeira devido a as enchentes que teve né a barreira foi levada e agora fica trazendo novamente pra cá aqui você tem uma vantagem aqui de você ficar aqui perto do by the way que você tem uma água né tem uma água pra se lavar ali uma água doce você saiu do banho tá molhado você tem água doce é geralmente é mais pra quem consome né mas alguém que conhece que é daqui da região mas sempre vai sabe que tem água ali já isso aqui fica lotado de gente tá pessoal isso aqui fica lotado de gente quando é época de temporada ou feriados fica muita gente aqui ó fica praticamente você não vê nem lá na frente lá de tanta gente que fica aqui nessa parte aqui ó então valeu pessoal é isso aí mais um vídeo aí pra vocês diretamente aqui da praia de marizia vocês lá curtindo essa paisagem linda aí forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau